Olá, noveleiros, tudo bem? Alberto trai Cassiano e coloca Plano em prática para afastá-lo de Esther. Veja os destaques de hoje, segundo capítulo da novela Flor do Caribe. Alberto fará de tudo para conquistar o coração de Esther. O primeiro passo foi presenteá-la com um anel de família, o que parecia ser um gesto de gentileza da parte do playboy, não passa de parte de seu plano. O anel vai voltar logo para a família. Esse noivado não vai durar nada, pois a noiva vai ser minha. Ela vem para mim logo, com o anel e tudo, disse Alberto para o avô. Não demora muito e o rapaz encontra um jeito perfeito de colocar mais uma parte do plano em prática. No dia seguinte, Dionísio revela ao neto que a empresa dos Albuquerque mantém um esquema ilegal com Dom Rafael, um bandido da Guatemala. Dependemos do esquema de Dom Rafael para azeitar os caminhos das nossas pedras pelo mundo. É Dom Rafael que faz a distribuição das nossas pedras. Alberto pergunta se o avô está sem diamantes e Dionísio afirma. Claro que tem, nosso problema está na entrega. Logo, ele tem uma ideia e diz ao avô que diga a Dom Rafael que eles entregarão os diamantes em breve. Após isso, ele procura Cassiano e faz um pedido. Ele pedirá ao namorado de Esther que leve as joias a Dom Rafael e Cassiano aceita pela amizade. Mas antes, ele diz ao amigo que depende desse favor para pagar um dinheiro que a empresa de sua família deve aos salineiros, incluindo o seu Chico. O seu pai vai receber o tratamento que precisa para a visão dele não piorar. Mas para isso tudo acontecer, preciso desse favor seu. Vou te pedir para fazer uma viagem, uma entrega, um lote de diamantes no Caribe. Então, não tenho em que pensar. Eu vou, afirmará Cassiano. Esther não gostará da ideia e tentará fazer com que o namorado desista de ir ao Caribe e levar os diamantes. Eu não estou com uma sensação boa. Viajar transportando diamantes? Isso não me caiu bem. Cassiano a tranquiliza e diz que é uma viagem de bate e volta. O que o namorado de Esther não sabe é que Alberto trocará os diamantes por pedras de sal. O neto de Dionísio sabe que Dom Rafael é perigoso e que Cassiano vai se dar muito mal. Quer saber o que acontece com Cassiano, noveleiros? Então, não perca os próximos resumos. Para isso, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto